NEST THE BEST NEST THE BEST NEST THE BEST NEST THE BEST GARDEN US LANDSHOW DISEINERS OF THE MARKAS SHARKURGAS GILAVLAR MAGAZINI ÇOUURAGY FILEAL MINADORUŞILIGI MIS BILDIRAMIZ KAYFIYATIMIZ ALO IŞTROKŞILARIMASUWA TANNISH OLAIMIZ ARISTRAKRATTLAR DAN OBJON O que é? Aachen os rmos? Aselsheira! É deus. Meus riscos. Os valores são pesquisas! Pelo menos... O um trabalho agora eu estou falando... Como eu sou, eu estou falando do curso. O curso... Eu estou falando do curso de gela na universidade. Eu sou um homem muito mais forte agora. Eu vou falar com a gente que tem quem for. Porque eu sou um homem de venda. Eu não sou um homem que não é porque é um homem. Eu sou um homem que é sério. Mas eu sou um homem que é diferente. Eu sou uma pessoa que não sou um homem que não sou. Sabe como você estava com a gente que era? Eu sou o que a gente começa a fazer ler no interesse. Mas, a gente perdeu um pouco e a gente tem um pouco e mais mais dói. Não tenho mais nada a ver. Eu acho que a gente ganha os tempos, mais quereis, mais 13 anos. O mais de medo é que eu não sei. Eu não sei se que eu não sei. Mas eu não sei se que eu não sei. Isso aqui é o que eu estou a medo. Tem que entender. Não, não, eu não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei se que eu vou falar. Sim. Então, você não vai ficar com isso? Não vai ficar com isso? Não vai ficar com isso. Isso é verdade, não é isso. Não é isso. Então, eu não vou dizer que não é isso. Olá, Afrika, não é isso? Não é isso. Professor, como você disse assim? Não sou eu que eu, mas eu não conheço. Mas eu conheço alguém, eu falo aqui. E eu te chamo, nós vamos nas mãos para nós. E nós vamos nos ajudar aqui. Então eu, como você disse assim? Sim, sim. Não é isso, não é isso. É isso que eu digo. Não é isso. Que coisa a diferença. Nós temos aqui, vamos lá. o brincha é um brincha, o brincha se abriram, o brincha se abriram. Então, o brincha tem um brincha, o brincha é a primeira vez em um brincha, dois, o brincha, o brincha, o brincha, Mas um jabado conto, é muito fomezonar. Bem vos assuntaram. Como é daqui? Está tranquilo, você mencionou. John Joe. Vamos lá? Como égio? o cara é que se vai para? Nenhuma, me importa o cara é que você quer passar! como é que você quer ir a tomar uma comida? Você quer ir? Você quer ir a tomar uma laça? Sim, não quer ir a tomar uma comida! Você não se torna a ir numa festa para quê? Ela é com uma vida! Ninguém gosta da outra! Muito bem, você gosta de ir na festa! Como você quer dizer? Você quer dizer... Então... Então, como você quer dizer? O que você quer dizer? É isso... Então, você quer dizer... Nóscemos o remD. Aí vem! Não adeja, não adeja, não adeja. Humas. Não adeja, mas de amas. Humas, humas... Humas. Humas é um somente. Humas com um cara. Devemos que nós vemos o de baixo. Não adeja, não é? E ai... É a nossa boa coisa nós... Não adeja, não adeja. É o de baixo. O de baixo. Não adeja. Não adeja. Nem adeja. Eu não tenho nada Coincade 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 Cudam Olha como erros do que Coincade Eu vou fazer o barco. Olha! Vou! Vou! Você vai ver! Olha ele! Isso é o meu ser! Olha, olha! Eu vou fazer isso! Você vai ajudar! Você vai ajudar! Você vai ajudar! Você vai ajudar! O senhor congestuou? Sim, é assim. quebra? Mani, o senhor está na frente? Viu, olha como é o que é aqui. Ok, para não tutar. Não, 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 não estou perto de cá. Não, 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 não. Muito bom. Obrigado, obrigado? Que força de vocês? Agora é o seguinte. Enham nem O Caralho Estamos deslizando ina Temos no caldo por retomar Então vamos comparar o Tudo Do一個 Duas 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 pressa ok chiguritka chiguritka em bohanda chiguritka em bohanda cogeu em o chiguritka aplausos amola por causa disso oаah amma do kolda nero embo hama bala o poxa am sera Uuuuuh! Lan, o seu corpo não me desculpa. Hahahaha! Deme... O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Alegre que eu estava fazendo. O que aconteceu? Não. O que aconteceu? O que aconteceu? Deme... O que aconteceu? eu tenho matar Vou pegar uma vez horreira só por mío aje another nap Já viva ителão e aí e aí or place que des Supp partly porque pois pudim Salveuona, Palette Tower! Ya, san que nem me feia! OHi, ******! Aiiiiiiiii! Aiiiiiiiiii. Saca, oi Sambo, né diabos, que quali na sana isso? Xolta. Você já entrou aqui, o nome é? O que você faz? AHAHAHA O que você está com esse? Agora eu vou continuar a fazer Zoran Tashang O que você faz? O que você faz? O que você faz? Eu vou fazer esse buraco O que eu vou fazer? O que você faz? O que você faz? Então, não é nada Que e ai que não achar de ninguém? A gente não achou mesmo. A gente acha que eu não vou tirar a água para as mangas. A gente não achou. A gente achou. A gente achou como o que você achou. A gente achou. A gente achou. Bom, essa a gente achou. Bom, não choque. Bom, eu não vou achou. Hum, eu não sei. o 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 . . . . . . tchau naught delicada mais gente então vamos ver aqui não rezemos não é sete É dois Lige A Câmara e a última vez É um exemplo É um exemplo EmPC É um Dopil Ok? UBLE! Obrigado! Rituras bolhas Boa gente de boa gente Eu não parou no botão Marraga para a pintura Bom, vocês podem virar a pescação? E não sou assim, porque eles estão desistindo? Se você quer virar a pescação? Por que eles estão desistindo? Para que eles estão desistindo Até que eu fiz este playlist E eu fiz isso Parou Por que eu não vi Tem que ser mais Mas não? Precisa ... ... ... ... ... ... não vou começar diyorkana o que? eu não tôvana Eu vou, e quem é, eu vou pegar-me! Ei, mesmo, eu vou pegar-me! Eu vou pegar-me! Quinto raiva? Eu vou pegar-me. Quinto raiva. 2. Elon! Elon! Eol num de dor. Eu vou pegar-me. Amp sowie a noite aqui . Ele é sem que para lá , vou comer. golden todos são da igreja , O O Os esimerképoque É o que você vê o ônibus O 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 Uau! Não funciona como eu estou comutan. Uau! Não funciona como eu. O que você já vai usar? Eu não vou passar por cima. Eu não vou passar barato! Você pode passar por cima? Eu não vou passar por cima. Tem que passar por cima, não vou passar por cima. Tem que passar por cima. Nossa senhora. Não acredito. Tem uma vez que vinha, pode vir. Oh! Eu coloco! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ei! Ola! 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 Ola, vamos lá, nós vamos lá! Kengi kamiz, trabal metals. Festa meio que... Mas que teласimo? Não, não vou sair para o fim. Finis. 14 tuxa finis aqui. O que é isso? O que é isso? Você não pode sair para sair de cima. Então, o que é esse? 2 Que é isso? Ouça ali, peraíba. O combi, a moto. O combi enviando lá na porta Não vou me patriarCTITE ! Não vou atirar, angerhistoire. Eu sou daqui na tida! O go, farei! Acabam, tomar água 언니! Não siete todos os para a casa. Não se moco, não são! Desculpe! Bye! olham! eu come to fal o amigo! ono quedo hut fiam really olham tão dur there o mangil errada erradas ana er Stellen estouillah me arrô errada erra Economic Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bom dia Bom dia Sei, eu não gostei O que eu gostei Isso aqui Está aqui Não vai dar o futebol Então, ele vai dar o futebol O futebol Dêem aqui, ala cheira que Bizden queim gira queimmas Echê Echê Ver Vê 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 eu apareceu não me der chatte eleileria diseases ele悄inging elevaason as eu fali pêêêêêê pêêêêê· ouuuuuu o o mami leh ゆuuuu��uueuuaueueu不管 seriamente anyda mayda relat Paint 64 enge inspiration táFFUEU Yazıyorlar Diego Cidholm e quem machar aqui burda年前 nem o ambiente oeoooouk O que você quer fazer? O que você quer fazer? Ficou! Ficou! Seu que o time não conseguiu, se tornou. Ficou! 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 Ficou, Gizerde! O time no time, Ficou! Dois! 3 milhões, 10! O Heeein!!! Oaltos! Olha quem quer! Olhe! 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 Olhe agora! Vai para a casa! Krasno O primeiro round de camas, a minha aula de 5 Agora você vai agarrar A sua mudança A nossa palada de camas Vamos dar o primeiro round pra tentar O primeiro round de camas Eu sou a grande dúvida, só vamos falar. Bom dia. Nesta One. Nesta One. Nesta One. Nesta One. Garton Uslanshaft Dizaner Saúde. Como o Camp Nou do Jörn, o Camp Nou do Jornado da Jornada 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 da Jornada. Então, as pessoas que vão falar, você pode começar a fazer isso. As pessoas que são mais importantes, não polêmicos, não podemos fazer isso. Eu não sei se devemos fazer isso. Eu não sei se envolver, mas tenho que fazer isso. Você vai lá em cima do nosso vídeo. Então, você vai me dar um vídeo? Não, eu não vou me dar um vídeo, mas eu nunca vou me dar um vídeo. O que eu fiz? O que eu vou me dar um vídeo? E você não me diz? Agora eu não vou falar. Mas não vou falar. Não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar agora. Agora eu vou falar sobre a gente. Então eu sou da gente. Então eu vou falar sobre isso. Agora eu vou falar sobre Youtube. Eu não sei. 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 O que você está? Eu não sei. Você não vai falar? Eu vou falar sobre a adrenalina. Eu vou falar sobre isso. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu olheu. Eu sinto черado. Eu silenciei. Estou e peça no meu não fiz. Eu mergulasse. Eu tomei um e deixei um próximo acima, Ela é a Bianca будущa sheeté. Ela é realmente capa. Frasura tornou um pequeno aqui que você estiver. Você quando福 ra? Então, eu deixei um gratidão. Eu tenho um outro, eu deixei de abrir e deixar para dentro dela universo. Eu estou vastamente. Não sei mesmo. Não tenho psicologia, eu vou te ensinar. Vou te ensinar, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Se não tiver ninguém, não tiver ninguém. Não tiver ninguém. Se não tiver nada, você não tiver nada. Se não tiver nada que ensinar, você não tiver nada. Não vai ficar com isso. Com certeza. Sejam todos os que seus alas chegam. Isso é possível o que você quer. Tem 6, 5, 5 e bronze. 6, 5 e bronze. Como você ج Gaia? Você vai dar uma grande. Salve, você que vai à minha sua grande. Ele vai fazer uma grande grande. Você vai se pegando a minha grande. Não, você vai a minha grande grande. Você vai dar uma grande grande grande. Vamos dizer assim, se não pessoal entrou o pessoal que chegou em casa já tenham muitas coisas. Sim, sim. Você vai lá para ver como um o chão, um chão de chão. Um barulho, um barulho muito forte. E agora? Um barulho. Um barulho, um barulho. 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 Uau, um barulho. Eu leio no dia. Um barulho aqui, um barulho. Bom, bom. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti